Deus está colocando uma chave de vitória em tuas mãos e essa chave é a chave da realização do sonho, é a realização do projeto, Deus te entregando na sua vida, aleluia, presente de Deus é honra pra você e tu vai ver o agir de Deus pra te abençoar, pra te honrar neste lugar aí, porque há muito tempo, há muitos anos você tem esperado da parte do Senhor um milagre, você tem esperado uma providência, uma resposta e a resposta está chegando, aleluia, a última palavra vem de Deus e a palavra do Senhor pra ti é de vitória, é de bênção, é de honra, é de mudança, aleluia, eu vejo aqui você comemorando e tomando posse de uma grande vitória, de você conquistando aquilo que é teu por direito, aleluia, a terra prometida, você vai chegar nela e não tem impedimentos, não tem obstáculo, não tem barreira que vai impedir do Senhor te abençoar, do Senhor te entregar, porque agindo Deus, quem impedirá, aleluia, nada e ninguém pode intervir, pode impedir de Deus te entregar ou de Deus te abençoar, ei, eu não sei pra quem que é essa palavra aqui, mas o Senhor está falando no coração de alguém, filha, filho, eu estou te entregando, porque Deus tem te contemplado em todo tempo, todo momento, no teu deitar, no teu levantar, no teu dia a dia, muitas das vezes pessoas te olham, não te entendem, muitas das vezes pessoas não podem te ajudar, aleluia, você tem clamado, esperado e buscado, aleluia, de um Deus vivo, de um Deus poderoso, é Ele que vai te honrar, é Ele que vai te entregar e tu vai comemorar sim uma grande bênção, uma grande vitória, porque, aleluia, bem eu, a palavra de Deus vai nos dizer, ô glória a Deus que eis que conheça os planos que tenho para vós, planos de vos fazer prosperar, aleluia, a bênção de Deus que te enriquece e ela não causa dor, Deus já está trabalhando, o Senhor já está movimentando para te abençoar, para te entregar e grande será o culto de ação de graça, aleluia, glória a Deus, porque tu vai dar uma festa grande, tu vai comemorar, tu vai agradecer, porque, aleluia, tem coisas que somente Deus pode fazer, Deus vai te arrancar da humilhação, o Senhor vai te arrancar dessa fase vermelha, fase de privações, terra de Lodebá, ei, escassez, mas o sangue de Jesus tem mais poder para te dar a vitória, chega, chega de tanto sofrimento, chega de tanta humilhação, porque só você e Deus sabe o quanto que tu já suportou, o quanto tu já esperou, o quanto tu já, aleluia, sabe, confiou, mas chegou a hora, o tempo em que Deus vai honrar a tua vida, a tua fé, a tua espera, não é em vão, porque Deus é o teu socorro bem presente na hora da tua angústia, aleluia, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado por aqueles que o amam, e o que o Senhor tem pra ti é coisa grande, aleluia, o que Deus tem pra você é coisa linda, é o novo, é o melhor de Deus, aleluia, e o melhor de Deus você vai viver sim na tua vida, na tua história, mulher de Deus, homem de Deus, porque o Senhor é contigo, Deus é Deus que realiza sonho, Deus é Deus que realiza projeto, Deus é Deus que levanta do futuro necessitado, põe a sentar no meio dos grandes, no meio dos príncipes, e assim papai fará contigo, quem te cerca não vai entender nada, muitos que te cercavam aí não vai entender, não vai compreender, mas vai ver a mão do Todo-Poderoso te levantando, mas verão a mão de Deus te honrando, Deus te exaltando e te dando vitória, porque Salmo 126 vai nos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, aleluia, glória a Deus, e por isso estamos alegres, Deus está fazendo coisa grandiosa na sua vida, que grande será a tua alegria, grande restituição, aleluia, tu vai viver, Deus vai restituir o que parecia perdido, o que parecia que estava destruído, sucumbindo, enterrado, Deus vai restituir, vai alegrar, vai trazer vida com abundância e vai te dar vitória, e tu vai comemorar a bênção, a vitória chegando na palma das tuas mãos, se prepara, porque é tempo de tu prosperar, é tempo de você conquistar, de você vencer e de você dar a volta por cima, escreva aqui embaixo nos comentários, chegou a minha vez de conquistar, chegou a minha vez de dar a volta por cima, em nome de Jesus, amém? Queridos, compartilhe esse vídeo com mais alguém, você que for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo para receber novos vídeos, ative o sininho de notificações na opção Todas, aleluia, Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.